Na próxima sexta-feira tem início em Abelardo Luz o 24º Rodeio Crioulo Interestadual do CTG Querência Farroupilha. E para falar um pouco mais sobre o evento, nós estamos recebendo aqui a Mirela, a Eloísa e a Larissa, que são prendas do CTG e vão falar um pouquinho mais sobre o evento. Então, Mirela, me conta como é que vai acontecer o rodeio nesse final de semana. Então, o evento começa a partir das 2 horas da tarde, o pessoal do CTG chegam, se acampam e a partir das 5 horas vai começar o laço, que é o laço individual primeiro, pagando R$ 3.000. E nesse ano tem também uma novidade, que é o duelo de prendas. Eloísa, conta para mim como é que vai acontecer. O duelo vai acontecer dividindo em três categorias, que vai ser a prenda juvenil, prenda adulta e bonequinha. Vai constar em R$ 1.500 em prêmios e brindes sorteados entre as inscrições. Nós vamos estar fazendo esse duelo no domingo à tarde, a partir das 2 horas da tarde e a gente espera todas as prendas lá. São três dias de rodeio, né? Então, Larissa, faz o convite para o pessoal de toda a região comparecê-la em Abelardo Luz. É isso aí, então. Nos dias 21, 22, 23 de fevereiro, a gente espera o pessoal de toda a região para estar assistindo e participando também do 24º rodeio do CTG Querência Farroupilha, na cidade de Abelardo Luz. Tá certo, então. Obrigada, Larissa, Eloísa e Mirella, pela participação aqui no Canal Ideal. E fica o convite, então, para você e toda a sua família, seus amigos, você de toda a região, comparecer a partir de sexta-feira em Abelardo Luz, 24º rodeio crioulo interestadual do CTG Querência Farroupilha. Participe! Participe!